Foi um prazer imenso a gente trabalhar com peças com referência tão boa de nomes tão importantes aqui no Brasil e no mundo. As peças realmente de destaque são as cadeiras e também o pendente da mesa de Jadera Almeida que dá um ar de design, de conceito para esse ambiente. Uma ideia brilhante do Grupo Espaço A. É a liberdade que a gente tem de escolher qualquer móvel, coisas menos usuais, coisas mais trabalhadas até para os clientes conhecerem e a gente ter a liberdade de montar o ambiente do jeito que a gente quer. Acho que a gente pode meio que usar um pouco nessas mostras de arquitetura, trabalhando com peças de design que aqui na loja tem uma gamba bem variada dessas peças, inclusive do design de Jadera Almeida.